1, 2, 1, 2, 3 2, 3, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7,沒有 6, 8,9 Atenção 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 E fascinação, que conhece o seu nome Tá na luta do Leão, nas portas da defominação da vida E olha a festa do cidade, eu sou oi Mas eu quero encontrar, e chavazamos Não muda pra cá, a minha filha é essa por aí Eu vou salvar, com a medicina, me prevenir A luta do Leão, eu vou salvar, com a medicina Me prevenir, eu vou salvar, com a palavra O nosso presidente, Ronaldo Oliveira